O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A Secretaria de Obras do município está realizando a limpeza das praias para a temporada de verão 2016. Na Pinvestre, um trator foi adaptado para apleinar a areia da praia depois de ter sido realizada a limpeza e também a poda das árvores para garantir ótimas sombras à beira da lagoa. Esse é um dos diferenciais das praias de Tapes, que proporciona aos veranistas um descanso garantido, resguardado do intenso sol de verão. Algumas ruas do bairro Pinvestre também receberam o patrulhamento. Segundo a assessoria de comunicação do município, um pente fino na limpeza está sendo realizado também nas praias dos campings, no lado sul da cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto